É isso aí? Se tu aprender errado, tu vai começar a fazer errado e vai achar que tá certo. É verdade. Tem que aprender no modo certo. Pode até fazer errado depois. Viu? Mas tu tem que saber fazer direito. Isso aí. Todo mundo erra isso no Steel Frame. Batata! Olha, eu vou te dizer. Isso você não tem noção do que que é. Menino, misericórdia, viu? Tô com o povo aqui na obra, eles meio confirmam. Que que é? Começar errado. Como é que você começa a errar? Vou te dizer. E vou te dizer por quê. Eu tenho obra em todo o Brasil. Já fiz obra em tudo quanto é canto, com tudo quanto é tipo de profissional. E tem profissional é profissional. Se você não conhece a Suelena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. E tô aqui pra falar pra você como é que você não comete esse erro. Como diz o Jurandir que tá aqui perto de mim, né Jurandir? Isso aí. Não vamos começar errado. Como é que você começa errado? Sem projeto. O Steel Frame ele é um sistema industrializado. Ele é um sistema pré-fabricado. Ele é um sistema que tem materiais modulares. Você vai fazer tudo isso sem projeto? Da maneira artesanal? Não. Você tem que ter uns boços. Você tem que ter um planejamento. Por quê? Você conecta erradas peças. Você fura erradas peças. Você parafusa errado elas. E aí vai de um erro muito comum que as pessoas ficam... E tem mania, tá? Isso é da alvenaria de faz, refaz, faz, refaz, faz, refaz. No Steel Frame a gente não tem margem pra isso. Uma obra eficiente ela tem que ser uma obra que se a gente faz apenas uma vez. Faz certo. Pegue e faz certo. Então comece sempre com um projeto. Veja quais são as placas. Coloque as placas nos lugares certos. Use os parafusos do espaçamento certo. Use os parafusos corretos. No Steel Frame a gente tem diversos tipos de parafuso. E tudo isso tem que estar muito bem indicado num projeto. As pessoas acreditam que projeto é uma coisa cara, que não vale a pena. Cara, o projeto te traz uma otimização. Cara, uma velocidade. Uma economia de material. Um controle de qualidade muito grande. É verdade. Então no fundo mesmo, o erro que a gente vem das antigas é construir sem projeto. Construir sem controle. Construir sem planejamento. Não cometa esse erro. Não é porque você já tá num sistema industrializado que você vai cortar essas etapas. Elas vão sempre existir e você precisa ter ciência delas. Coloque em prática tudo que o sistema pode te entregar. A industrialização, os processos, a garantia. Tudo isso você pode ter se você começar no começo corretamente. E isso é muito importante. Agora uma coisa que você pode fazer também que vai te trazer muita eficiência. O que que é? É a primeira. Se inscreve aqui no canal. Tem mais de 500 vídeos. Segundo. Você vai entrar na minha lista VIP do WhatsApp. Em que a gente toda hora avisa sobre os artigos de blog, sobre vídeos novos. A gente tá até conteúdos exclusivos. E pode falar diretamente comigo. A gente tem a Joana lá atendendo que fala com todo mundo. E já temos já. A gente dá com pau, viu? Eu nem sei mais quantas pessoas são. Tô perdido. E isso é muito importante pra você. Outra coisa que você pode fazer também. Começar o começo corretamente. Você já tá no mercado? Você conhece tudo que o sistema oferece? Você já sabe alavancar suas vendas? Você já sabe alavancar seu negócio? Você já sabe se diferenciar pra não concorrer mais com o preço do metro quadrado? Se você não sabe, eu vou te mostrar como. O Boom do Steel Frame é um curso online 100% desenvolvido. Pra você saber como se diferenciar no mercado. Como fechar obras. Alavancar os seus negócios. Conseguir fechar obras com um preço melhor até. Chega de ficar concorrendo, dando desconto pra poder fechar. Mostra o seu valor. Mostra o que você entende. Mostra o seu diferencial. Torne-se referência na sua região. E tudo isso eu mostro pra você como no Boom do Steel Frame. É o mais novo curso online que tá disponível aqui embaixo. É só você clicar no link agora. É, vem cá, Jurandes. Me conta aí. Não, mas a gente vai ter que começar a recordar alguma coisa, né? Porque tem muita coisa, tem muita coisa. Oi? Não sei, não fixar ele direito na base do radier, um dos erros. Ah. É, não sei, cortar ele do lado errado. Cortar ele do lado errado? Não é? Tem uma posição de furar o furo de panduíches, as coisas. Ah, é. Furar é verdade. Furar do lado errado, é verdade. Ah lá, que nem já vem furado. É, sim. Mas se você furar o contrário, não dá certo. Não, não dá certo. Condena o perfil. Condena o perfil. É um dos erros. Ah. Não parafusar direito, não fixar direito. Não parafusar direito é complicado. É um erro grave. É um erro grave, é verdade. É, não é? É verdade. E ele sempre trabalha na forma certa, né? Não trabalhar, sei lá, no modo errado. Porque tem os modos errados que só a gente olhando. Eu vejo que tem um erro meio grave, né? Tem, tem sim. Tem sim. Mas eu aprendi certo. O Almi sempre falava, ó, tem que aprender certo pra não fazer errado depois. É isso. Se eu aprender errado, tu vai começar a fazer errado e vai achar que tá certo. É verdade. Tem que aprender no modo certo. Pode até fazer errado depois. Viu? Mas tem que saber fazer direito. Isso aí. Eu sou jurandista. E ainda tem outra, né? Não lê o projeto direito na hora de montar e tu verticaliza os painéis, tudo errado. Também, também. Isso aí, isso aí. Depois tem que estar mudando, quebrando, não sei, cortando. Pois é. Tudo isso é... Eu acho que tem que ter um projeto, né? Desde o começo pra tudo fazer errado. Já vem tudo por escala. Já vem tudo por escala. Os furos. Tudo. Né? Tem sim. Uma coisa que... Show, vai. Vamos lá? Vamos lá?